Olá! Vou apresentar pra vocês esse vestido da marca da Yushin. Ele é confeccionado de viscose. Ela é uma viscose com um toque similar a um algodão. Ele é muito macio, muito gostoso no corpo. Ele tem uma modelagem estilo chemise aqui na frente. E na parte de baixo ele tem toda uma barra, uma barra. A parte de trás ele é mais lisinha. Ele tem essa manga longa que é ideal pra meia estação. Você pode variar as calçadas, você pode jogar uma sapatilha, uma bota e um salto alto. E daí você vai no clima e na ocasião certa.